O padrão da administração municipal, o mais simples que seja, como é o caso hoje, mas de qualquer forma nós estamos fazendo aquilo que o município, que as autoridades, que o Ministério Público, que é existido para o trabalhador da área. Portanto, é muito satisfatório estar em público aqui nessa manhã, dizendo a vocês que, dependendo da Câmara Municipal, que sempre vai ser o melhor que o município e dizer a todos que estamos juntos nessa fruta para melhorar o padrão administrativo da nossa cidade. Então, com mais, eu só agradecer, dar um abraço a cada um de vocês que estão aqui, se desejar uma sorte do objetivo, e eu, a sua necessidade, e eu, a sua necessidade, e eu, que tem deixado a nossa cidade cada vez mais dela. Muito obrigado.